Sandra Annenberg e Renata vivem romance secreto do público. Duas das maiores profissionais da Rede Globo, Sandra Annenberg e Renata Vasconcelos são bem discretas em relação à vida pessoal. O que muita gente não sabe é que as duas profissionais são casadas com grandes nomes da emissora. Pouquíssima gente sabe, já que elas falam muito pouco sobre seus companheiros. A âncora do Globo Repórter é casada com o repórter e editor Ernesto Paglia, com quem tem uma filha, a jovem Elisa. Sandra e Ernesto já têm mais de 25 anos de união e é um dos casais mais queridos da Globo. Já a musa do Jornal Nacional é esposa de um dos chefes da casa, Miguel Ataíde. Eles são casados desde 2014 e é bem raro ver os dois posando juntos. Apesar da popularidade, tanto Sandra como Renata recusam serem chamadas de celebridade. Ainda assim, o público tem um enorme interesse sobre a vida pessoal delas, que sempre foram muito discretas. Comente!